A paz do Senhor Jesus para todos. Nesse vídeo você vai contar o testemunho de quando você aceita Jesus, não é? É, vou contar o testemunho de quando eu aceitei Jesus. Então canta esse corinho primeiro. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo lá no céu já tem morada. Mas quem ama esse mundo lá no céu já não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo lá no céu já tem morada. Ei, glória a Deus, hein? Mãe, como é que foi então quando a senhora aceitou Jesus? Vamos falar aí pro pessoal, através desse vídeo, como é que foi o primeiro dia que a senhora realmente falou assim, hoje eu sou uma crente. É, eu quero falar pra vocês que eu ouvi a palavra de Deus. Quem falou a palavra de Deus pra mim, muito, muito pra mim entender, foi meu próprio pai. Eu morava numa fazendinha, que nós tínhamos. E ali, meu pai, minha mãe morreu e meu pai ficou viúva. Aí meu pai sumiu, assim, um tempo, um ano e não vinha na minha casa. Aí quando fazia um ano que minha mãe, que meu pai já tinha, eu falei errado, me desculpe. É, que meu pai tava viúva e ele saiu e foi parar em Taguaçu, na casa do meu tio Eduardo. E ali meu tio Eduardo já era crente e ele congregava ali no Taguaçu, morava lá com as meninas, filha dele e a esposa. Então elas falaram do amor de Jesus pra ele e ele também aceitou, entregou. E quando fazia um ano que ele tinha aceitado Jesus, ele chegou na minha casa com a Bíblia, já lendo a Bíblia, não era muito bom pra ler não, mas li um pouco. E ele pregava pra mim muito, porque era novo convertido. E os novos convertidos é mais favoroso. Aí ele pregava pra mim e eu sentia aquela palavra tão feliz no meu coração. E eu pensava assim, meu Deus, eu não falava, eu não falava pra ele que eu ia ser crente. Mas dentro do meu coração falava, eu vou ser uma crente, eu vou ser uma crente. Aí quando foi um dia, já fazia muito, assim, não era muito tempo não, acho que nem um mês. Aí um dia eu pensei assim, aí eu saí junto com o meu esposo, que ele ia pegar serviço na outra fazendinha, o homem tinha chamado ele pra ir lá, ver um serviço pra ele fazer. Aí nesta hora eu fui, eu e minha irmãzinha, que eu cuidava dela, por acaso, que ela morava comigo, minha irmã Maria das Graças. Aí foi eu e ela e meu esposo. Quando eu tava na metade do caminho, nós íamos pra lá, pra fazenda do homem. Aí deu aquela vontade de eu parar e dizer que naquela hora eu me entreguei pra meu Jesus. Aí eu falei assim, Antônio, vamos parar aqui um pouco que eu quero falar uma coisa pra vocês. Aí nós parou, um pouquinho assim, um pouquinho, aí eu falei assim, o que eu quero falar é que hoje, o que eu quero falar, nem que você não queira, sei, mas eu, de hoje pra frente, eu sou uma crente. Eu falei assim, aí a minha irmã olhou em mim e pensou também, falou, e eu também Maria, e eu também. Aí o meu esposo respondeu, é, Maria das Graças, a minha irmãzinha, mais nova, mais nova não, a mais nova é a outra, mas essa que ficou comigo, a Maria das Graças. Aí, meu esposo falou assim, uma palavra, falou assim, Maria, ser crente é uma coisa fina. Quando ele falou essa palavra pra mim, eu senti um choque assim, doído no coração, mas eu não desisti. Eu falei, não, mas hoje, de hoje pra frente, eu sou uma crente, mesmo que você não queira ser, mas eu vou ser. E eu sou, até hoje, e até o dia que Jesus voltar, e o dia que Jesus me levar, porque a vez, eu não vou alcançar a vinda do Senhor, mas o dia que Ele me levar. Nunca vou desistir dos caminhos do Senhor, nunca, 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 nunca. E também quero falar pra alguém, se tiver me ouvindo, não desiste de ser crente, porque ser crente é coisa boa, é você ter vitória. Se você sair dos caminhos do Senhor, você não vai ter vitória, minha irmã, e é isso que eu quero dizer. E depois, quando chegou em casa, e os meninos... Ah, quando eu cheguei em casa, aí meu pai tinha ficado em casa com meus outros meninos. Aí eu cheguei, e quando eu acabei de chegar, já era de noite, mas eu cheguei em casa e falei assim pro meu pai, meu pai, não, não fala meu pai, fala assim, papai, papai, eu hoje fiquei crente, eu sou crente de hoje pra frente. Aí meu pai falou, é, minha filha, falei, é, eu vou ser, agora eu sou crente. Aí meu pai falou, então minha filha, joelha aqui, que eu vou, era junto, não tinha mesa, eu tinha só uma máquina, eu morava lá, não tinha nem mesa. Tinha uma máquina. E eu joelhei junto da máquina e meus filhos, e nessa hora que eu joelhei, meus filhos vêm tudo pra perto de mim, só não o mais pequenininho, que é por causa dos meninos. E eles, e os meninos vêm, joelhou junto de mim, tudo perto assim, e a minha irmãzinha também joelhou. E nessa hora eu falei, papai, de hoje, papai, eu sou crente, aí meus filhos falou assim, e eu também, mamãe, e eu também, mamãe, cada um falou, e eu também, minha mãe. Aí meu pai orou pra nós tudo, e até hoje eu estou aqui. Feliz foi aquele dia. Firme e forte na prédia, no Senhor. Feliz foi aquele dia que a senhora aceitou Jesus, e nós também. Então vamos cantar. É o hino, mãe? É. Canta, convida o crente, doce será cantar. Anda só para a frente, deixa o teu tesão. Canta, convida o crente, doce será cantar. 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 Amém, né mãe? Amém, né mãe? Deus seja louvado, né? Deus seja louvado, louvado seja o nome do meu amado Deus. Glória a Deus pelo tempo que a senhora vive servindo a Deus. Eu te agradeço, Deus, por tudo, pela oração que o Senhor ouviu, pelo meu clamor que o Senhor ouviu nesta tarde, ontem de noite, eu também clamei o Senhor e o Senhor me ouviu a minha oração. Eu te agradeço por tudo, Deus, por estar aqui neste momento. Amém. Glorificado é o teu nome. Glorificado seja Deus.